Fala mais bonitos e bonitas como vocês estão, eu sou o Rad, estamos aqui de volta para mais um videozinho de Dragon's Dogma E nesse vídeo eu quero falar de alguns itens ali, no começo do jogo, nas áreas iniciais Que é interessante você pegar, seja pra você vender, ganhar um dinheirinho, seja pra você realmente pegar e melhorar a sua personagem Como armaduras, armas e alguns itens essenciais e money mesmo Algumas localizações que é legal de você pegar esses itens que com certeza passou desapercebido por vocês Porque elas estão escondidinhas, pois é Deixa seu like então, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo Vamos começar um pouquinho pela área externa, depois a gente vai entrando ali, adentrando um pouco mais ao mapa né Primeiro a gente tem, mais um pouco à esquerda do mapa, a gente vai encontrar a Mina Trevo Essa Mina Trevo, ela tem duas armas que são legais, porque elas desbloqueiam as classes de guerreiro né, de espada de duas mãos E a classe de feiticeiro, avançada Então você indo pra essa mina né, na primeira parte onde você entra e tem tipo uma área mais arredondada ali Você vai encontrar um baú e dentro desse baú você vai encontrar a espada de duas mãos Seguindo mais em frente vai chegar no momento que você vai encontrar né, a Mina que tem tipo uma ponte E tem outra ponte por baixo, você vai descer todos os níveis da ponte ali, pode pular E você vai encontrar tipo uma rachadura na parede E dentro dessa rachadura da parede você vai encontrar o cajado também Aí eu acho que você passa nessa mina, se eu não me engano, na quest principal Então, né, fique atento a esses itens aí que é legal você pegar A gente tem um acampamento que fica próximo ali da cidade de Vermont né, num riacho Se você seguir o riozinho né, ele é tipo uma caverninha que você vai encontrar ali E você vai encontrar uns bandidos ali Lá você vai encontrar dois baús, o primeiro com calças de minerador Que dá uma defesa interessante pro começo do jogo E mais à frente desse acampamento você vai encontrar um outro baú ali que vai te dar uma armadura de placas Que também tem uma boa defesa aí, mas só é apenas ali para guerreiros tá Saindo dessa dungeon né, você entrou pelo rio, você vai sair pelo outro lado Você vai acabar saindo ali numa área que é tipo uma espécie de ponte que conecta a cidade ali Se você caminhar nessa ponte tem coisa nela embaixo e em cima Em cima você vai achar alguns itens normais ali né Mas no finalzinho você vai encontrar um dinheirinho ali que ajuda né, uns dois mil de dinheirinho e uns itenzinhos a mais Mas se você explorar essa ponte também meio que por baixo Na verdade tem a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo A parte do meio dela onde tem umas pilastres Você vai encontrar também alguns itens interessantes Desde três mil de dinheiro que é legal E também você vai encontrar ali um anel que aumenta o seu dano de magia Então pode ser interessante dependendo da classe ou né, até do seu peão aí Ele fica mais ou menos nessa parte aí esses itens né, mostrando aí no mapa Cuidado pra você não perder aí que você cair, você tem que subir tudo de novo isso aí Agora propriamente na cidade né, vai pra área que você descansa É a única área que você tem um hotelzinho ali que fica no centro da cidade E você saindo da parte que descansa né, do segundo andar Vai ter uma varandinha com uma escada Onde você pode subir ali com o seu personagem E aí você vai pro lá, pro outro lado do telhado ali na direção mais norte E você vai encontrar tipo uma torrezinha cara Essa torrezinha tem três baús Você vai encontrar as botas de sapiente Que é, não é, que fica é Uma bota com uma carçola né, um visual meio curioso Você vai encontrar uma pedra barca Que é muito bom pra você fazer os teleportes do jogo né Pra fazer parte do teleporte E você vai encontrar uma rapieira de prata Essa rapieira de prata né, pra classe dela Ela é um item muito bom Mas se não for pra uma classe que você vai usar Ela também é um item carinho Você consegue vender por um bom dinheiro até Então é uma forma de conseguir dinheiro também fácil Próximo dessa mesma área da pousada né Porque embaixo da pousada Fica aquela área das vocações né Que tem o símbolo de duas espadinhas no mapa E atrás do balcão do cara que tá ali Você simplesmente vai pegar aí um anel de exultação Esse anel aí, ele aumenta um pouquinho o seu vigor máximo O que é um anel interessante Em Vermouth, você vai encontrar um local que se chama ali A Casa do Auditor né É uma casinha ali, um pouquinho grande e tal Tem alguns baús ali pra você pegar né Um baú fica no quarto de cima na varanda Onde você vai pegar um manto de couro Que né, não dá nada demais assim Mas é um item que deixa seu personagem mais style aí né Lindo como meu personagem é E também em um dos baús Você vai pegar ali em um dos quartos né O anel da deflexão Que reduz o dano que você recebe de ataques cortantes É um anel que até onde eu sei não é tão bom assim né Mas é um itemzinho que se você quiser Você pode guardar e vender depois Nesse lugar também você vai encontrar umas roupas meio luxuosas né Ela serve pra você fazer uma quest Só que você, cara eu encontrei umas quatro roupas dessas no jogo E é legal você pegar porque ela vale um dinheirinho Você consegue vender ela por um dinheirinho né Então você vai acumular mais de uma possivelmente E as que sobrar você vai lá e vende na alegria Bem, na parte sub é onde fica localizado o palácio né E logo bem na entrada do palácio mesmo ali né Antes de você literalmente entrar no palácio Onde tem uns guardinhas ali Você vai seguir né, pro caminho Vai ignorar a entrada ali né E você vai seguir pro caminho da esquerda Descendo as escadinhas ali né Você vai encontrar tipo uma casa Que é uma casa até bem grandinha Indo mais a frente dela né Você vai ver ali que é uma casa que tem dois andares O que você vai fazer? Você vai subir no segundo andar dessa casa E você vai né, tentar pegar o impulso ali E subir pelo telhado E atrás do telhado né Você vai encontrar umas plataformas pra você subir Onde você vai encontrar o esgoto Você vai sair no esgoto ali né E dentro desse esgoto né Você vai pegar aí uma armadura Que é a armadura de marchador Essa armadura e uma capa também né Essa capa vale um dinheirinho legal inclusive Essa armadura aqui né Ela não é tão forte Eu chamo ela de a armadura do Derexos 2 né Porque parece Ela tem um visual muito bonito Entretanto ela não é tão forte assim Só que é legal Porque se você ainda não tiver feito as quests principais e tal Você meio que consegue entrar no castelo Pelo menos eu consegui assim Sem você ser percebido né Porque eles acham que você é um guarda E é isso que a gente vai fazer em seguida inclusive Porque seguindo o caminho do esgoto ali né Você tem uma escadinha Onde você pode subir E subir nessa escadinha né Você vai dar ali dentro do castelo né Dentro do castelo tem muita coisinha Que você pode pegar e dar uma explorada né Eu vou falar só algumas delas A primeira é você entrando pelo caminho Meio que de trás do castelo né Porque na frente tem tipo uma portaria E você seguindo o caminho Descendo você vai subir né Essa entradinha Você vai subir umas escadas E você vai descer novamente Onde você vai encontrar ali um baú Com o mesmo set que você acabou de pegar nos esgotos né É legal pra você poder vender um setzinho Que pode valer um dinheirinho Até isso você já conseguiu mais de 10 mil de dinheiro Cara que é um negócio que no começo Eu acho que auxilia bastante a gente Bem depois dentro do castelo né Você vai chegar num Tipo num salão meio redondo E depois vai ter uma portona Que você vai dar ali né Na área que é o auditório Onde tem o trono do rei E atrás do trono desse rei Você vai encontrar o manto Herático Que é um manto ali real Que você pode equipar no seu personagem Ou vender se você assim quiser E bem lá no finalzinho do castelo né Se você olhar ali no mapa É uma área que tem tipo uns muros Que protegem o castelo Você consegue facilmente subir Um muro que tá ali E você indo até o finalzinho dele Você vai encontrar mais um baú Com uma pedra barca aí Então mais um itemzinho Pra você fazer um teleporte Mais tranquilamente né Tem alguns deles espalhado aí Que pode ajudar você Mais ao norte do mapa Perto da guarita Ali onde você tá saindo Perto dos oxkart Na verdade né Vai ter uma escadinha Que você pode subir Subindo essa escadinha Vai ter um baú ali Onde você vai pegar O arco ondulado Que também é legal Próximo dessa guarita Nessa área do mapa Você encontra até uma moça Fazendo tipo pão ali Tem tipo uma chaminézinha Você pode subir por essa chaminé Pegar as escadas ali E você vai encontrar Um baúzinho né Mais na frente Que ele tem três jaspers Essas jaspers É feitas pra você vender né Basicamente E elas tem um valorzinho interessante Então é um item que é legal Pra você poder vender E depois você vai na área Perto da área ali Onde vende poções né Você vai dar uma subidinha Um pouco ali em cima E você vai entrar na casinha ali Que vende poções Porque nessa casinha Vai ter tipo uma varanda Com uma escada Que você pode pegar Subindo essa escada Você vai seguindo pelo telhado né Onde Indo mais a frente Pulando as plataformas ali Que precisa pular Você vai encontrar Um baú ali Acessível Onde você vai pegar Uma pedra barca Que é um item de teleporte Muito valioso né Então vale muito a pena Você pegar E é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E tchau